Olha que tem muita gente que sofre com esse problema, o problema do esporão, diz que dói pra caramba, viu? Então se você sofre, acompanha agora o nosso amigo fitoterapeuta Hilton Claudino, trazendo pra gente informações de como você pode cuidar deste mal, através de um jeito bem simples, bem natural, aí na sua casa. Olá pessoal, é uma satisfação muito grande mais uma vez participar do programa Espaço Vida. E hoje estamos aqui para responder a pergunta da senhorita Helena, que reside na cidade de Taubaté, uma cidade do interior do estado de São Paulo. A Helena fala que tem esporão, esporão de calcâneo. Ela fala que já fez alguns tratamentos e não obteve resultado. Helena, mais uma vez, vamos recorrer à medicina natural, vamos recorrer também à fitoterapia tradicional chinesa e à fitoterapia brasileira. Para quem sabe, eu digo quem sabe, o modo de dizer, porque eu tenho certeza absoluta que você vai resolver o problema do esporão. Assim como muitas pessoas que no decorrer da minha vida, eu conheço que resolveram esporão fazendo um tratamento natural. O que você precisa? De argila medicinal verde e você precisa também de uma planta medicinal chamada unha de gato. Você vai precisar também de gengibre. Pois bem, o que você vai fazer? Você vai fazer o chá da planta unha de gato sob a forma de infusão. Você pega uma colher de chá da plantinha, ferve uma xícara de água. Quando a água estiver fervendo, conta três minutos, deixa ferver por três minutos. Em seguida, pega a água, despeja sobre a plantinha, abafa por 15 minutos e você vai ingerir por dia três xícaras desse chá. No decorrer do dia, um conselho a cada momento que você for fazer o chá, é que você deve ingerir. Não faça o chá para ficar ingerindo durante o dia, porque senão esta planta, ela oxida e vai perder muitas propriedades do chá. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu liquidificador, pega um pedacinho de gengibre, bate no liquidificador, vai fazer um suco. Feito o suco, você pega argila medicinal verde, aproximadamente uma meia colher de sopa e você vai colocando aos pouquinhos o suco do gengibre. Mexe bem, quando ficar uma pasta, vai ficar com o formato de um gel, localize o esporão. Você vai ver que bem no meio ele tem um pontinho preto. Pois bem, esta argila que você preparou com o suco do gengibre, você vai aplicar sobre o esporão. A cada aplicação de argila com o gengibre sobre o esporão, você deixa agir por aproximadamente 90 minutos. Pode fazer uma a duas aplicações durante o dia. A noite, antes de você deitar-se, você vai pegar um pedaço do gengibre, vai esmagá-lo, pega esse pedaço de gengibre esmagado, coloca sobre o esporão e prende com um esparadrapo. No dia seguinte, você remove. Vá fazendo isso. Nos primeiros dias, você já vai perceber o seu esporão. É no solado do pé, você vai perceber que você já vai pisar bem melhor. Os sintomas irão desaparecer e eu tenho certeza absoluta que, mais uma vez, a natureza nos deu tudo isso justamente para resolver problemas desse tipo e outros que a natureza nos oferece. Todo esse arsenal de alimentos, de plantas, de ervas medicinais e outros recursos. Pena que a maioria das pessoas não sabem como utilizar. Mas aqui no programa Espaço Vida, este é o momento de aprendermos tudo isso. Muito obrigado pela sua participação, Helena de Taubaté. Um abraço para todos os amigos e amigas telespectadoras. Um abraço para você, Nisse, e até o próximo programa. E o Tom Claudino, um abraço grande para você. Você é um ser humano maravilhoso, viu? Ajudando as pessoas de um jeito simples, barato, fazendo com que essas pessoas possam ter mais qualidade de vida e mais alegria. Vou agora passar o nosso endereço. Antes de passar o nosso endereço, preciso mandar abraços especiais. Olha, o primeiro abraço vai para o Tony e para o Silvio Rezende. Viu meu cabelo como está diferente? Mudança lá do Silvio Rezende, maravilhoso cabeleireiro que está ali em Santana. Então, abraço para toda a equipe. Eles estão lá na rua Alfredo Pujol, número 335, ao lado do metrô Santana. Você pode encontrar o Silvio também na internet. Tem o site www.silvio.resende.com.br Ou pelo telefone 2973-9834. Um abraço a toda a equipe. Muito obrigada. Gostei do visual. É bom, né? A mulher pode mudar a cor do cabelo. É muito interessante. Podemos ter essas pequenas mudanças em nosso caminho. E vou também mandar abraços especiais para a Rita de Cássia, de Magalhães Silva Faria. Ela é de presidente Olegário Minas Gerais, fã aqui do nosso programa. E mandou um abraço para o Hilton, né? O fitoterapeuta que acabou de mostrar para a gente esse benefício. E ela relata aqui um problema que ela tem. Eu não me sinto à vontade para falar aqui no ar. Mas a gente vai passar a Rita de Cássia para o Hilton direitinho o seu pedido. E vamos ver se ele responde aqui no ar para você, tá bom? Aí você vai se sentir. É muito confortável também podendo resolver esse assunto aí na sua vida. Muito obrigada por sua audiência. Você que nos assiste aí pela parabólica. Outra cartinha, adoro cartinha, viu? Fico tão feliz quando recebo cartinha aqui. Essa vem de um queridíssimo. Ele é de Giparaná, Rondônia. Gente, é longe isso, hein? Rondônia está longe aqui de São Paulo. O senhor Lázaro da C.Mendes. Ele é lá do bairro Jardim dos Migrantes. Ele fez um pedido aqui para a gente, de um livro. E a nossa produção vai atender, viu, senhor Lázaro? Muito obrigada por sua audiência. Obrigada pelas palavras de carinho. Que Deus também continue abençoando o senhor. Que o senhor esteja sempre bem de saúde, bem disposto e pertinho de Deus. É o que a gente deseja de coração. E agora eu vou passar, então, o nosso Twitter, para você twittar conosco. Arroba Paulinas TV. Você também pode mandar um e-mail no paulinastv, arroba paulinas.com.br. O nosso programa vai ficando por aqui. Só que antes eu quero falar para você desse DVD que vai fechar aqui a nossa programação hoje. O DVD é Uma História em Canções. Dá uma olhadinha no time que faz parte, então, desse DVD. Alguns nomes eu vou falar apenas, hein? Padre Zezinho, Antônio Cardoso, Zé Vicente, Padre Fábio de Melo, o Grupo Adoração e Vida, Adriana Arides, Mariane, Cantores de Deus. Só tem gente maravilhosa e tem outros nomes aí super especiais. E além desses nomes que eu disse, você pode encontrar esse DVD, Uma História em Canções, lá no site paulinas.org.br. Tem também esse grupo aqui, Tip Vox e Cecília Militão, que vai cantar para você, Viver Para Minha Cris, uma música super especial para iluminar mesmo o seu final de semana. Queremos encontrar você aqui na segunda-feira, então, desejamos que você tenha um excelente final de semana. Te encontro na rádio amanhã, às 13 horas, no programa Espaço Vida, na rádio Ondas Curtas, Rádio Aparecida. E que o seu final de semana seja magnífico em todos os sentidos. Que Deus abençoe todos os seus familiares. E segunda-feira eu te espero aqui no Espaço Vida, na TV. Tchau. Conta comigo, vai. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar. Se perseguido a que eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar. Se perseguido a que eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz. Em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar.